Paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida. Eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. O Senhor está dizendo, ei filha, eu tenho visto o seu choro. Eu vi muitas vezes você na madrugada chorando, se lamentando pelo que você perdeu. O Senhor manda te dizer, ei filho, ei homem, eu vi a sua preocupação com sua família, quando você perdeu aquele trabalho, quando os seus projetos não deram certo. Mas o Senhor está dizendo, vou colocar na tua mão muito além do que você possa imaginar. Ei mulher, o Senhor está dizendo, vou transformar a sua vida, vou transformar a sua casa e a sua história. A sua vida, a sua família será canal de bênção. Manda dizer o Senhor. Então homem, mulher, essa palavra é pra você, que veio da parte de Deus. Deus, toma posse e receba o melhor de Deus para a tua vida. Pois o nosso Deus, ele é aquele que faz muito mais, muito além do que nós possamos imaginar. E quando você está aí pensando o que fazer, Deus já sabe o que vai fazer. Ele já está tudo preparado, ele já projetou. O Senhor está esperando você olhar para o céu. Mas olha para Deus com aquela esperança, com fé. Ei, se encha de fé nessa noite. E você vai ver como Deus é bom. E como tudo que o Senhor está falando agora, nesse momento, para você, vai se cumprir. Pois Deus, ele não mente jamais. Toma posse em nome de Jesus. Deus. Obrigado.